O tratamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 79% das famílias brasileiras estão endividadas, isso mesmo Com isso, o pagamento de alguns boletos acaba sendo no modo facultativo Entre eles, a mensalidade escolar pode estar sendo afetada E pra você aí que tá com a corda no pescoço e tá procurando uma maneira de resolver essa história Tá jogando os boletos pra cima pra fazer um sorteio pra ver quem paga Vamos chamar a Juliana Santos que vai trazer detalhes aí pra gente Não é isso Juliana, bom dia, mais uma vez Bom dia mais uma vez Mário, Renata, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Cidade É isso mesmo, esses dados que vocês trouxeram são relacionados a um levantamento feito em agosto, bem recente E infelizmente, acho que os primeiros boletos que param de ser pagos são os boletos escolares Por isso que a taxa de inadimplência escolar é tão grande Muitas pessoas acabam vendo o investimento escolar como apenas uma despesa E não como um investimento ali pra educação Por isso que a gente vai falar agora com o Luiz Torres Neto Ele que é advogado especialista em direito educacional Pra explicar um pouquinho pra gente como é que ocorrem esses casos de inadimplência escolar Bom dia Luiz, bem-vindo à Rádio Cidade Explica pra gente quando é que um caso ele começa a ser identificado como inadimplência escolar Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo Pra mim é um prazer participar desse momento Veja, é como eu sempre falo, a inadimplência ela é vista também sob o ponto de vista anual Ou seja, dos anos passados, mas também a inadimplência do próprio ano letivo O ano letivo de 2022 Respondendo a sua pergunta, havendo um atraso de uma mensalidade escolar Já pode ser considerado como inadimplência mensal E o que a instituição pode começar a fazer com relação a essas mensalidades em atraso, matrículas O que a instituição pode começar a fazer? Olha, a instituição, primeiro ponto, ela não pode interromper o serviço educacional Mesmo havendo a inadimplência, o aluno ele precisa seguir Uma coisa é a inadimplência do responsável Outra coisa é o desenvolvimento pedagógico do estudante que não pode parar Mas a instituição, por exemplo, no período de rematrícula que se aproxima O ano letivo de 2023, ela pode não rematricular Ela tem esse direito de não rematricular quem está em situação de inadimplência E aí quem é que está em situação de inadimplência? Por exemplo, aquele que deve todo ano letivo Ou simplesmente aquele que está devendo um mês e está em situação de inadimplência Então precisa quitar para haver a rematrícula Também a instituição pode se valer do serviço de proteção ao crédito Incluindo o nome do responsável contratual, responsável financeiro No SPC Serasa, por exemplo Se o aluno está ali com a matrícula, sem o pagamento, sem estar regular Com a instituição de ensino Ela pode evitar fazer, por exemplo, provas, avaliações Entregar um diploma, por exemplo A instituição tem esse direito ou também não? Não, a instituição não pode reter a documentação em razão da inadimplência E não pode fazer, por exemplo, evitar uma prova, uma segunda chamada Não, isso não pode acontecer porque isso faz parte do processo pedagógico que tem que seguir A instituição pode mirar na figura do responsável financeiro Como eu te disse, inclusão no serviço de proteção ao crédito Evitar a rematrícula E até realizar cobranças extrajudiciais e judiciais Uma ação judicial de execução, por exemplo É isso que pode acontecer caso o contrato escolar não seja cumprido, né? Pelos fatos Isso, porque é um negócio jurídico que se firma no início do ano letivo No início do semestre letivo E como é um negócio jurídico que se firma As partes têm direitos e obrigações Então o estudante tem o direito de receber o conteúdo educacional Mas também tem a obrigação de pagar pelo que está recebendo Quando não paga, há um descumprimento contratual com as suas consequências Que pode até culminar em uma ação judicial E em caso de transferência, né? O aluno está em Nadeplente com a instituição de ensino E pede uma transferência, pede para ir para outra instituição Como é que acontece esse processo? Olha, a instituição não pode reter a emissão da documentação de transferência Em razão da inadimplência, né? Então a instituição precisa emitir a documentação de transferência Quando esse aluno pede a documentação de transferência Presume-se que ele está indo em busca de outra instituição de ensino Essa outra instituição de ensino pode exigir a declaração de quitação de débito Da instituição de origem Pelo menos esse é um entendimento que tenho a respeito É uma forma também do direito não colocar que não pode A mão na cabeça de quem está agindo, raras as vezes, de má fé Pulando de galho em galho, de instituição para instituição Porque sabe que não pode ter a retenção da documentação em razão da inadimplência E juridicamente essa escola pode fazer algo com relação a essa família Esses pais que estão inadimplentes Pode ser aberta alguma ação contra eles, um nome no SPC, por exemplo? Pode com relação àquele que assinou o contrato de matrícula como responsável financeiro É aquele que está devendo Mas também é muito importante esclarecer a política que temos que ter de mediação Então do diálogo, da transparência A gente sabe que estamos atravessando momentos difíceis Não só para a instituição de ensino, mas também para os familiares Então a instituição conhece os seus Sabe quem é um bom pagador Sabe aquele que sempre foi um bom pagador, mas está passando por um problema Então é identificar essas pessoas, chamar para conversar Dialogar e ver o que pode ser feito para não prejudicar o aluno E também não prejudicar o negócio jurídico que foi celebrado no início do ano letivo Que é o contrato de matrícula A escola pode se antecipar ali Tem algumas coisas que a escola, a instituição de ensino pode fazer Para evitar uma possível inadimplência escolar É, veja, o que a gente sempre diz A inadimplência não pode correr solta, deixar correr solta Então desde o início do ano letivo, a escola precisa imprimir uma conduta de gestão A encarar a instituição de ensino como uma empresa Então sempre está identificando aquele que está atrasando as mensalidades Chama para conversar, um trabalho contínuo mesmo Permitindo que a inadimplência exista no final do ano letivo Porque não tem como ser extirpada Mas que haja um controle dessa inadimplência É uma instituição, uma empresa minimamente organizada Sabe que a inadimplência é cíclica Me referindo aqui a instituição de ensino O seu ápice é maio, junho e julho Então, tendo um capital de giro Tendo uma mínima organização Olhando também para o financeiro, não só para o pedagógico A instituição tem como lidar com a inadimplência e controlá-la Ótimo, muito obrigada pelas informações A gente ouviu agora o doutor Luiz Torres Netner Ele que é advogado especialista em direito educacional E ele orientou a gente com relação à inadimplência escolar A gente viu aqui que o diálogo é muito importante Até para que a escola, a família possa ajustar essas questões A época não está fácil, a economia não está fácil para muitas pessoas Mas dialogando inicialmente pode-se chegar a um acordo Para que um caso de inadimplência escolar não chegue a um âmbito jurídico De um nome no SPC e de mais problemas judiciais para essa família Mário, Renata Obrigada Juliana pelas informações E ao doutor Luiz Torres Netner também 10h45